É o DJ Guilherme Marques, da princesa Alemão fica fudido, o bote tá preparado Bota os piques e a luneta, tá tudo monitorado Alemão tu passa mal, pega os canhada Pê dois ponta, ponta monitorado Passa nada, tudo tudo Não tenta não, não tenta não Cai pra dentro das vielas se quiser pegar o patrão Não tenta não, não tenta não Cai pra dentro das vielas se quiser pegar o patrão Tocando em roda, pega o outro Tocando em roda, pega o outro Tocando em roda, pega o palco de sol Tocando em cantinho, ela me chamou pro meu povo Safada, foi passando a mão a castigar Viva a mão, viva a mão, viva a mão Aplausos e a raiva É o DJ Guilherme Marques, da princesa O amor não conheço O tesão já vem de piso Relacionamento eu desmereço Eu nunca vou nem pra jogar Eu sou a bebeca, posso me pegar Mas é certo eu botar pra ralar No cupido eu vou destravar A ponta essa porra de flecha pra lá Eu sou, eu sou vagabundo Se envolver com você Se envolver com você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Tchau, tchau, tchau